Mas ainda é só usar um enxagulho de bucal, ou você escova o dente e fica com baixo? Negócio impregna na boca, espeque. Ficou uma semana. Que medo. Que nojo. Bem assim, meu insta tá no meu perfil. Fui pra onde? Carne seca. Eu não gosto de carinha caipira. Minha mãe gosta não. Eu sou bem frescurenta pra comer. Não, eu não gosto de carne. Eu não como carne de porco. Eu cresci na igreja Adventista e na igreja Adventista eu não como carne de porco. Daí eu não como. Oi, Romão. Feliz Natal. Não, eu não fui dormir cedo. Eu deitei um pouco pra descansar aquele horário. Falei, vou deitar um pouquinho. Acho que era umas 6 horas por aí. Aí eu fui deitar. E aí quem disse que eu consegui levantar? Não, eu não era Adventista no sétimo dia. Eu era Adventista da Promessa. Oi, Diana. Bem, ainda sei. Feliz Natal. Eu não consegui. Eu tava muito cansada. Tipo assim, eu tava caída já. Tava muito, 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 assim, meio lardinha, né? Aí eu fui assistir a Foga das Galinhas 2. Aí eu também dormi no meio do filme. Acho que era 10 horas e eu tava dormindo. Feliz Natal, Matista. Aquele filme 2 lá que saiu na Netflix. Aí eu fui lá e assisti. Aí eu já acordei 8 e meia. Tomei meu ribotricho e dormi. Específico. Você também, Diana. Meu filho, se eu já durmo sem... Com uma cerveja. Bebo uma cerveja e eu durmo. Imagina se eu tomasse um ribotricho. Eu acho que eu ficava 2 dias dormindo. Eu tenho um sono, assim, surreal. Eu não sei o que é a palavra insônia. Eu nunca soube o que é isso. Porque, nossa senhora. Pensa numa menina boa de cama. Pra deitar e dormir. Eu gosto de ver filme até o... Eu vejo filme até o final. O problema é que eu vejo filme à noite. A noite eu estou com sono, então... Detalhe. Eu tomo uma granata de café por dia. Tem vezes que eu venho com café à noite. Energético, pra mim, não funciona. Não adianta tomar energético comigo. Eu tomo energético e não funciona. Café funciona, mas não adianta. Pois é. Café eu amo. Bebo uma garrafa por dia. Eu não sou aquelas que... Ai, coloca... Uma xícara de café e toma. Não. Eu tomo uma garrafa. Todo dia. Não adianta nada. É... Dá sono do mesmo jeito. Eu não posso tomar à noite o café, que eu vou dormir do mesmo jeito. Eu acho que meu corpo acostumou, nem funciona, mas... Ixi, meu sono é pesado. Por exemplo, se eu escuto um barulho... Vamos supor... Ai, o vizinho começou a martelar a parede. Três da manhã. Em vez de eu acordar, eu vou achar que eu estou sonhando com aquilo. Ai, no meu sonho vai ter uma pessoa martelando. Mas eu não acordo. Eu fico dormindo. Quando eu estou cansada, não adianta. Eu não vou acordar. Pode passar um trator por cima do condomínio, que eu não vou escutar. Pressão não sobe. A minha pressão é baixa, Alexandre. Minha pressão é 8, 9. Então, nem faz diferença. Eu acho que é por isso que eu durmo muito. Talvez seja por causa da minha pressão que é baixa. Gente, eu vou ali fazer xixi e já volto. Espera aí. Voltei. Fazer xixi. Fazer xixi. Começo a beber cerveja e prepara a bexiga. Porque, nossa senhora, é uma mijada atrás da outra. Sorte que eu bebo muita água. Tipo, 3, 4 litros por dia, porque desidrata demais. A cerveja, ela enche o corpo e fica parecendo uma baleia. Feliz Natal, Zaneto. Para você e para sua família. Tchau. Tchau, tchau.